Lucas Cassiano, como vão ficar as ações da Pão de Açúcar pós-cisão, digo, em relação ao preço médio? Então, qual é o lance? Aquilo ali é um ajuste que se ajusta na base da matemática feita a mercado. Por quê? Porque eu sempre posso jogar o ativo ao mercado e ver ele estabilizar onde estabiliza. Se eu tirasse um pedaço, por mais que tivesse valor, se eu tirasse um pedaço que o mercado visse como ruim de uma operação, é possível que o preço suba, não caia. Isso tem um exemplo engraçado, inclusive, com a MRV e log, lá em 2018. 2018, 2018. Final de 2018. Já conto. Mas, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um pedaço bem positivo do Pão de Açúcar que está saindo. Eu vejo como positivo, que é aquele êxito, que é a operação que eles têm na América do Sul. Eu, tirando aquilo ali, de dentro do Pão de Açúcar, aquele pedaço sai de dentro da operação e deixa de ser representado pelo PECAR3, o código ali da ação, certo? Então, assim, eu estou tirando algo de valor dali de dentro. A gente deveria ter um ajuste daquele preço para baixo com a distribuição daquele ativo. Esse ajuste, essa retirada, ela tem um valor sugerido que sai da própria operação, certo? Quando a operação distribui aquele ativo ali a mercado, eles geralmente falam, vai sair daqui essa BDR ao preço de X reais por BDR. Aquilo dali, em geral, dá uma ideia do valor que se tem com base no valuation ali, com base na avaliação de quanto vale aquele ativo, dá uma ideia de quanto deveria ser retirado do preço do Pão de Açúcar. Mas isso daí, uma vez que você abre a mercado, tanto a ação do êxito, a BDR do êxito, quanto a ação do Pão de Açúcar, tende a oscilar livremente. É mercado livre, certo? Se eu tiver mais demanda pela do êxito e menor demanda pelo Pão de Açúcar, que agora nem o êxito tem, a gente vai ver um derretimento do preço do Pão de Açúcar, possível subir do preço do êxito. Não necessariamente as coisas se equilibram. É possível que as duas subam. É possível que você tenha evolução do jeito que for. É possível que eu veja os dois ativos melhor, como separado. No caso da GE, a General Electric agora separou em três divisões, se não me engano, separadas. As três são vistas como positivas. Por quê? Porque elas não estarem dividindo recurso e dividindo direcionamento da gestão é algo visto como positivo para as três operações. No caso da Log, saiu a Log, o preço da Log começou a derreter, derreter, derreter. Era uma empresa completamente amarrada. E a MRV começou a subir, o que fazia zero de sentido na minha cabeça naquele momento. Comecei a comprar Log violentamente na época. Mas, novamente, por quê? Porque uma vez que você abre a mercado, não tem. É negociação. Se tiver neguinho disposto a vender por R$2, vai ser vendido por R$2, não interessa. Então, basicamente isso. O que a gente tem é, a princípio, quando sair, uma redução de valor do pão de açúcar na medida do que sai por BDR do êxito. Então, se você tiver distribuição, supondo distribuição um para um, supondo que para cada ação do pão de açúcar você recebeu um BDR da êxito, você vai ter justamente, a princípio, a lógica é, se a pão de açúcar está R$10, e a êxito sai valendo R$3, a pão de açúcar tende a valer R$7, e a êxito sai tendendo a valer R$3. E aí, uma vez que eu abro o mercado, o jogo está aberto. E aí, meu amigo, o preço oscila para onde tem que oscilar. Basicamente, ele equilibre o mercado, deixa de ter uma regrinha para controlar. Espero ter sido claro. Se ficou mais dúvida, é só perguntar mais ali para baixo, que eu entro mais a fundo, mas espero ter sido claro.